Glória a Deus, salve os amados irmãos com a paz do Senhor, amém irmãos? Agradeço a Deus por essa oportunidade, que aqui o Senhor me deu de estar aqui para trazer a sua palavra, e que essa palavra venha falar contigo, venha falar o teu coração, que você venha dar lugar para que o Senhor venha entrar na tua casa e venha fazer morada, que o Senhor venha abençoar nesse canal, em nome de Jesus, um canal de bênção, e venha ser bênção na tua vida, amém, glória a Deus, palavra do Senhor que se encontra em Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, glória a Deus, aleluias, o qual a palavra do Senhor fala bem assim, naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos discípulos, vamos passar para outra, margem, glória a Deus, até aqui irmãos, glória a Deus, vamos orar, agradecer por essa palavra, soberano Deus, eterno Pai, Senhor, obrigado por essa oportunidade, venha falar conosco, ó Pai amado, nesse momento, venha falar, Pai, ao coração de cada ouvinte com essa palavra, com essa mensagem, Senhor, vai tocando, ó Pai, vai quebrantando, ó Pai, vai trabalhando Espírito Santo, fazendo a vontade do Senhor em cada coração, abrindo os ouvidos, abrindo o coração, daquele que está com o coração endurecido, vai trabalhando aí Espírito Santo, vai quebrantando, em nome de Jesus, glória a Deus, meus irmãos, aqui a palavra do Senhor fala que Jesus, ele agora, ele vai chamar os seus discípulos, para ir para outra margem, Jesus agora está em Cafarnaum, e Jesus agora, ele viu que lá do outro lado, tem uma necessidade, e o que que Jesus agora vai fazer, Jesus agora, ele vai chamar os seus discípulos, para ir com ele, para andar com ele, o que que eu entendo com essa palavra, que Jesus, ele chama, eu e você, para andar com ele, para andarmos juntos, para fazermos missão junto, porque não tem como você andar só, não tem como você fazer a missão só, porque Jesus, ele te chamou, para andar com ele, para fazer a missão junto com ele, e o que que Jesus agora vai fazer, chama seus discípulos, para ir com ele, para outra margem, porque Jesus viu, que do outro lado, ele viu que há uma pessoa, que está em necessidade, ele viu que há necessidade, do outro lado, num lugar chamado Gadara, e o que que Jesus agora vai fazer, Jesus ele agora vai sair, mas primeiramente Jesus antes de sair, ele viu o que estava acontecendo, Jesus, ele tem visto a tua necessidade, Jesus ele tem visto os teus problemas, e o que que o Senhor fala hoje para você, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu já estou chegando, eu já vi a tua causa, eu já vi o teu problema, eu já vi a tua necessidade, eu vou chegar lá, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Jesus ele já viu meu irmão, e o que que Jesus agora vai fazer, ele vai sair, ele vai sair, e ele vai chegar lá, eu não sei o que está acontecendo, mas Jesus ele tem visto os teus problemas, Jesus ele tem visto a tua dor, Jesus ele tem visto como é que está a tua casa, Jesus tem visto como é que está a dificuldade, mas para Jesus chegar lá, na tua vida, você tem que clamar por ele, você tem que gritar, você tem que clamar, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, para que ele venha ouvir o teu clamor, porque devemos clamar por ele, ele tem visto toda a situação, mas para isso ele tem que ouvir também a tua voz, porque ele quer ouvir a tua voz, ele quer ouvir o teu clamor, você também tem que fazer a tua parte, você também tem que dar o primeiro passo, para que Jesus venha chegar aí, e venha te libertar dessa prisão que você está passando, e Jesus agora vai sair, para chegar do outro lado, e quando Jesus ele sai com seus discípulos, ele agora vai para o mar, e a palavra do Senhor vai nos dizer, vai nos estão saindo, e Jesus agora se encontra dormindo no barco, e os discípulos de Jesus estão lá, estão vendo toda a situação que está acontecendo, e a palavra fala que vem uma tempestade, a tempestade ela vem para derrubar cada um de nós, a tempestade ela vem para parar a nossa nossa caminhada com Jesus, a tempestade ela vem para nos atingir, ei meu irmão, se você estiver fora de Jesus, se você não estiver andando com Jesus, a tempestade ela vai te derrubar, porque aquela tempestade ela veio para derrubar aquele barco, aquela tempestade ela veio para virar aquele barco, porque a palavra fala que era um vento muito forte, e balançava o barco para um lado e para o outro, ela veio para derrubar aquele barco, mas sabe porque aquela tempestade não derrubou aquele barco? Porque Jesus estava no controle daquele barco, ei meu irmão, se Jesus não estiver no controle da tua vida, a tempestade ela te derruba, a tempestade ela vai te tragar, e você vai afundar, mas para que você não venha se afundar, mas para que você não venha morrer na tempestade, nessa luta, nessa batalha, você tem que andar com Jesus, Jesus ele tem que estar no controle da tua vida, para que essa tempestade que você está passando, não venha te parar, não venha parar a tua caminhada, não venha te derrubar, edifica a tua casa sobre a rocha meu irmão, para que a tua casa no dia da tempestade não venha cair, edifica a tua casa sobre a rocha meu irmão, não sobre a areia, louvado seja o nome do Senhor, e a palavra fala que aqueles, os discípulos de Jesus agora estavam com medo, estavam atemorizados por causa do vento, por causa da tempestade, por causa que o barco estava balançando para um lado e para o outro, muitas das vezes é o que acontece meu irmão, quando a gente está fora de Jesus, a tempestade ela vem para nos parar, a tempestade ela vem colocar medo, ela vem para tentar nos tragar, o medo ele toma de conta meu irmão, e vem causar uma depressão profunda na tua vida, ei não deixe o medo tomar de conta, não deixe a depressão tomar de conta da tua vida, se você está passando por esse medo hoje, se você está passando por esse problema hoje, clama por Jesus, porque ele é o teu socorro, faça como Bartimeu que clamou Jesus, Jesus filho de Davi tem compaixão de mim, se tu clamar por ele, ele vai ter compaixão de você, mas para isso você tem que clamar, mas para isso você tem que pedir socorro, muitas vezes você não tem clamado, porque o medo tem tomado de conta da tua vida, ei meu irmão essa prisão tem tomado de conta, essa prisão que hoje você está passando, ela tem te prendido, ela tem te trancado, ela tem te impedido de clamar, mas se tu clamar por ele, mas se tu usar a tua fé, a palavra fala que a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda, será será que a tua fé já se acabou? Será que tu não tem mais nem um pouco de fé para clamar por ele? Será que tu perdeu a tua fé? Será que tu não crê mais naquele que te ama? Meu irmão, usa a tua fé, usa aquilo que o Senhor te entregou, usa a ferramenta que o Senhor te entregou, usa a tua fé meu irmão e clama por ele, porque eu sei, se tu clamar por ele, ele vai te socorrer, assim como ele socorreu Bartimeu, Bartimeu ele agora usa aquela única oportunidade, ele não perdeu aquela oportunidade, porque Jesus agora estava indo ser crucificado, Jesus agora estava subindo para Jerusalém, e talvez aquela seria a última oportunidade daquele homem, mas o que aquele homem agora vai fazer? Ele vai clamar, ele vai suplicar, ele vai gritar por ele, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, ei meu irmão, não deixa a oportunidade passar direto não, Jesus hoje ele está te dando essa oportunidade aqui nesse canal, na internet, Jesus ele está te dando essa oportunidade, será que tu vai deixar essa oportunidade hoje, passar em vão na tua vida? Não deixa não meu irmão, não deixa a oportunidade ir embora, clama por ele, porque ele é a tua salvação, Jesus Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai, a não ser por ele, é ele que vai te levar meu irmão, é ele que vai te levar para o pai, porque ele é o caminho, ele é a salvação, peça para ele pegar na tua mão hoje, peça para ele te levantar, peça para ele acalmar essa tempestade, peça para ele repreender essa tempestade que tu está passando, essa depressão profunda, essa luta profunda que está dentro do teu lar na tua vida, meu irmão peça para Jesus entrar, porque a palavra fala que Jesus ele viu a necessidade daquele homem que estava do outro lado, e Jesus agora vai chamar os discípulos para sair, Jesus ele já saiu meu irmão, para entregar a benção na tua vida, mas você tem que clamar, aqueles homens, os discípulos que estavam com Jesus, eles agora vão clamar, eles agora Jesus, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo com nós, eles agora clama por Jesus, eles agora vão gritar Jesus, tem compaixão de nós, porque estamos perecendo, eles agora vão clamar, e Jesus agora desperta daquele sono, porque Jesus ele estava cansado, estava fazendo a obra em Cafarnaum, mas a palavra fala que já era tarde, Ei meu irmão, pode ser tarde, pode ser noite, pode vir tempestade na tua vida, mas o que importa é que Jesus já saiu para fazer a obra na tua vida, a palavra fala que já era tarde, e Jesus estava cansado, mas ele não parou não, ele foi, porque ele viu a necessidade daquele homem, Jesus agora vai deixar uma multidão, por causa de uma pessoa que estava vivendo uma vida de prisão, Jesus ele viu a vida daquele homem, e agora ele vai para o outro lado, eita glória a Deus, aleluia meu irmão, Jesus ele tem visto, ele tem visto o nosso sofrimento, ele tem visto a nossa luta, ele tem visto os nossos problemas, muitas das vezes você pensa que ele não tem visto, muitas das vezes as lutas, a tempestade, ela veio nos cegar, ela vem muitas das vezes colocar escamas nos nossos olhos, para que a gente não venha enxergar, mas Jesus ele tem visto sim a nossa luta, o papel do inimigo é, o que ele quer fazer na minha e na tua vida? Ele quer afundar a nossa vida, aquela tempestade, ela veio para afundar aquele barco, porquê? Porque a tempestade é um impedimento de Jesus chegar do outro lado, a tempestade ela vem como um impedimento na nossa vida, a tempestade ela veio para parar a nossa caminhada com Jesus, mas não vai ser tempestade, que vai impedir de Jesus chegar, o que importa é que ele já saiu, e que ele vai chegar do outro lado, para entregar a bênção, para entregar a vitória, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E os homens agora clamam por Jesus, e Jesus agora calma aquela tempestade, Jesus ele vai repreender aquela tempestade, porque era um mal que estava vindo, Jesus ele repreende aquele mal, e agora vem a calmaria, quando a tempestade ela vem meu irmão, e Jesus ele se levanta ao nosso favor, vem a calmaria depois, a calmaria vai chegar na tua vida, vai chegar o tempo de calmaria na tua vida meu irmão, mas não perca a tua fé, clama, clama por ele, clama por Jesus, assim como os discípulos clamaram, eles estavam com medo, mas eles não deixaram o medo tomar de conta, eles não deixaram o medo derrubar o barco, eles clamaram por Jesus, se tu clamar por ele, a calmaria vai chegar na tua vida, se tu clamar por ele, o milagre vai acontecer na tua vida, na tua casa, no teu casamento, no teu ministério, mas para isso tu tem que clamar por ele, mas para isso tu tem que usar a tua fé, tu tem que abrir a tua boca, para que o milagre venha chegar, para que essa tempestade venha se acalmar, clama por ele, exerça a tua fé, que vai chegar o tempo de calmaria na tua vida, não perca a tua fé meu irmão, continue clamando, continue exercendo a tua fé, continue orando, talvez o milagre está demorando, chegar, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, essa prova está sendo difícil na tua vida, aguenta mais, aguenta mais um pouco, porque vai chegar, porque Jesus ele já saiu para entregar a bênção, Jesus ele já saiu para entregar a vitória, e ele vai chegar, a tempestade vem para parar, mas não vai ser tempestade que vai impedir de Jesus chegar, aonde ele quer chegar, e ele vai chegar na tua causa, e ele vai chegar na tua vida, e ele vai chegar no teu lar, e ele vai chegar na vida do teu filho, e ele vai chegar no teu casamento com providência, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, e a palavra fala que, os discípulos de Jesus agora vão falar, quem é este que até, o mar, lhe obedece, muitas das vezes andamos com Jesus, mas não conhecemos Jesus, os discípulos de Jesus andavam com ele, para onde Jesus ia, eles iam com ele, mas não conheciam Jesus verdadeiramente, ei meu irmão, você tem que conhecer Jesus verdadeiramente, o que é que significa conhecer Jesus verdadeiramente, é confiar nele, é confiança, sabe o que é que faltou ali nos discípulos? Confiança, faltou fé, o Senhor só quer que você confie nele, porque se você confiar nele, ele está no controle do teu barco, e esse barco não vai naufragar, Jesus ele só quer confiança, Jesus ele só quer que você confie nele, se você andar com Jesus, Jesus ele está no controle do teu barco, e esse barco não vai naufragar, louvado seja o nome do Senhor, e a palavra fala que Jesus agora, ele vai chegar do outro lado, Jesus ele vai chegar do outro lado, Jesus ele viu, Jesus ele saiu, e Jesus agora está chegando para entregar a bênção, eita glória a Deus, aleluias, se tu crê meu irmão, recebe aí, Jesus ele está chegando para entregar a bênção na tua vida, Jesus ele está chegando para entregar o milagre na tua vida, recebe meu irmão, esse tempo que tu está passando de sofrimento, pode crê que Jesus ele está chegando, para entregar a bênção na tua vida, glória a Deus, aleluias, e Jesus agora, a palavra fala que quando Jesus chega naquela terra, o inimigo agora, sai agora dos sepulcos, e vai se prostar, diante de Jesus, porque quando Jesus chega, o mal tem que sair, quando Jesus chega, o mal tem que cair, e aonde foi que o mal caiu? nos perde Jesus, porque é assim que acontece meu irmão, quando Jesus chega, o mal tem que cair, nos perde Jesus, e esse mal vai ter que cair, nos perde Jesus, quando Jesus chegar, esse mal vai ter que cair, louvado seja o nome do Senhor, a palavra fala que aquele homem, vivia uma vida de prisão, um homem que vivia uma vida de tormento, dia e noite, dia e noite, 24 horas, uma vida de tormento, um homem que não dormia, talvez você possa estar passando por isso, você possa não estar dormindo, porque você tem vivido uma vida de tormento, talvez o teu filho não tenha dormido, nas drogas, sai para a rua e volta no outro dia, e você mãe tem sofrido por causa disso, você não tem dormido, mas Jesus vai chegar aí, e o mal vai ter que cair, Jesus vai quebrar a prisão, que está na tua vida mulher, Jesus vai quebrar a prisão, na tua vida jovem, Jesus vai quebrar a prisão, que está dentro do teu lar, porque quando Jesus chega, o mal tem que sair, e é assim que acontece, quando Jesus chega, o mal vai embora, a palavra fala que na vida daquele homem, existia uma legião de demônios, quase seis mil demônios, na vida de um homem, olha só o que que Satanás faz, para destruir, a vida de uma pessoa, Satanás ele veio, para matar, roubar, e destruir, mas Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância, e foi o que que Jesus fez, na vida daquele homem, trouxe vida, e vida com abundância, na vida daquele homem, Jesus, ele sai para fazer missão, e agora vai levantar, um missionário, naquele lugar, Jesus ele sai, para fazer a obra, e levanta um grande missionário, naquele lugar, sabe porque que, o grande que foi a tempestade, que veio para impedir, Jesus chega naquele lugar, por causa que, a obra na vida daquele homem, era muito grande, aquele homem, ele agora vai ser liberto, e ele agora, vai querer andar com Jesus, e Jesus agora, vai falar para aquele homem, ei filho, volta para a tua casa, anuncia, na tua casa, o que eu te fiz, porque, tem que começar, dentro da casa, a missão, tem que começar, dentro do lar, Jesus agora, direciona aquele homem, para a casa dele, porque dentro da casa dele, tinha que haver mudança, meu irmão, para tu fazer missão com Jesus, começa primeiro, dentro da tua casa, começa primeiro, dentro do teu lar, e tu vai ver, Jesus te usar, tu vai ver, o milagre acontecer, e depois tu sai, para andar com Jesus, aí afora, aquele homem, queria andar com Jesus, aí afora, mas Jesus fala para ele, ei, começa lá dentro da tua casa, começa lá entre os teus, mas sabe o que, que aquele homem faz, indo para a casa dele, e ele sai anunciando Jesus, olha aí o milagre, olha aí o grande missionário, que Jesus agora, vai levantar, Jesus agora, vai levantar, um grande discípulo, naquela cidade, por isso, que era a grande, a grande luta, o grande impedimento, muitas das vezes, tu está passando, por uma grande luta, mas sabe por quê? Porque grande, é o chamado de Deus, na tua vida, assim foi na vida, daquele homem, grande era o chamado, de Jesus, na vida dele, ei meu irmão, se tu tem um chamado, meu irmão, deixa Jesus, deixa Jesus, fazer a obra, na tua vida, porque grande, é o chamado, de Deus, na tua vida, então, dá lugar para Jesus, Jesus, ele está batendo, na porta, querendo entrar, dá lugar para ele, deixa ele entrar, e deixa ele fazer morada, na tua vida, meu irmão, ele só quer te usar, assim como ele chamou, os discípulos, para andar com ele, para fazer missão com ele, ele está te chamando também, para andar com ele, para fazer missão com ele, mas para isso, tu tem que clamar, mas para isso, tu tem que andar com ele, meu irmão, então, anda com ele, persevera com ele, que ele te ama, louvado seja o nome do Senhor, e eu agradeço a Deus, por essa mensagem, que o Senhor venha, abençoar, a tua vida, você que ouviu, essa mensagem, em nome de Jesus, amém?